E aí E aí Achando que, olha só, quem veio fazer o cabelo diretamente de Holonia? Isso é o poder, né, Joelson? Olha esse cabelo Esse é o poder, é Joelso Ele que faz a cor do meu loiro, viu menina de Rondônia Boca com boca não tem fete nem demora pra chegar Prometo que você vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim Gente, olha aqui, meu boy Olha lá, o cara dele Olha o... Bruto Bruto Meu pai ajudou muito a expandir nossas terras, morreu por isso Meu marido resolveu agradecer e te criar Eu convide te colocar no orfanato Você reclamava que eu não te dava atenção, que eu te tratava como filha, que eu não te dava amor Vamos falar a verdade Nunca me interessei por você, nem quando você era criança É hora, é hora É hora, é hora Bum Maguíno Maguíno, Maguíno Ela falou pra mim Tá ficando experiente Ninguém quis ficar velho Gente, tô morrendo de rir aqui com as publicações no Twitter, de verdade Se alguém aqui ainda não me segue lá, arrasta o dedo aqui pra cima e me segue lá Eu vou arrachar de rir as minhas publicações Agora mesmo é o que eu postei E eu vou arrachar de rir aqui Obrigado.